Olá pessoal, professor Rodolfo quem fala, espero que todos estejam bem. Esse vídeo, ele é para os alunos da disciplina de serviços de rede do ADS, mas todos são muito bem-vindos a estar participando e realizando aqui as tarefas que eu vou propor. Se alguém precisar de algum suporte, já sabe, pode me procurar por e-mail. Estou à disposição para ajudar vocês aí no que precisar. Pessoal, um dos tópicos que o pessoal sugeriu que a gente abordasse durante esse período de quarentena, na pesquisa que eu fiz, é o tópico de SSH. É um protocolozinho de rede e o SSH, ele é fundamental para quem vai estar trabalhando com servidores. Pode ser servidores Windows ou servidores Linux. Ele é um assunto muito importante e muito útil para a gente, a gente já vai entender. Para quem não conhece o que é o SSH, para que ele serve, não se preocupe que eu vou explicar para vocês desse vídeo, a parte teórica, como ele funciona, como ele trabalha. E depois a gente vai estar abordando também a parte prática, que seria a instalação e a utilização desse servidor. Bom, então vamos lá então, para alguns conceitos simples. SSH é uma sigla para Secure Shell. Ou, traduzindo aqui, uma tradução simples, Shell Seguro. Ele é um protocolo de rede de acesso remoto. Então, a finalidade dele é realizar acesso remoto. Então, vamos entender isso daqui. Imaginem que vocês têm um servidor. E a localização física desse servidor é importante nesse contexto. Então, imaginem que esse servidor, ele está localizado dentro de um data center. Ou dentro do data center, ou dentro da sala de servidores da empresa de vocês. Então, ele está lá fisicamente dentro da empresa. E, bom, vamos imaginar que vocês precisam operar esse servidor, trabalhar com esse servidor. Então, eu preciso instalar algum tipo de serviço, fazer alguma configuração, alguma atualização, o que quer que seja. Bom, como é que eu posso fazer isso? A primeira possibilidade é ter acesso físico a esse equipamento. Então, para acessar ele, vamos colocar aqui, para acessar, a primeira é acesso físico. O que é o acesso físico? É o acesso normal que eu tenho a um computador. Então, eu vou lá, dentro desse computador, espeto um monitor, um teclado, um mouse, se for ambiente gráfico. E eu trabalho com ele, administro ele, como se fosse um computador normal. Todos os servidores, a maioria dos servidores, tem opções para isso. Esse acesso físico, ele pode ser plugando um teclado, um mouse, um monitor diretamente no dispositivo. Ou, através de um dispositivo que nós chamamos de KVM. KVM é uma sigla para Keyboard, Video e Mouse. O KVM, ele concentra ali diversas saídas de teclado, vídeo e memória. E ele tem ali apenas uma entrada. Então, eu tenho ali um teclado, um mouse e um monitor. E esse teclado, esse mouse e esse monitor, ele está conectado em vários servidores ao mesmo tempo. Então, eu posso chavear de um servidor para o outro, para poder estar trabalhando com eles. Mas, mesmo KVM, eu preciso de acesso físico ao equipamento. Eu preciso estar ali a uma distância de um metro, talvez dois metros no máximo do equipamento. E esse acesso físico, às vezes, não é possível. Por quê? Por exemplo, vamos pegar o nosso caso agora, a nossa situação atual. Estou todo mundo de quarentena e eu preciso administrar o meu servidor. Então, possivelmente, você está na sua casa, trabalhando da sua casa e você precisa administrar o servidor que está lá fisicamente dentro da empresa. Então, como é que faz? Você não pode se locomover até a empresa para poder administrar ele. Então, nesse tipo de caso, nesse tipo de situação, nós utilizamos o acesso remoto. Acesso remoto. Bom, o acesso remoto, pessoal, falando de servidor, na verdade, é o acesso mais comum que eu realizo. Para poder administrar um servidor. Porque acesso físico eu só vou utilizar quando o equipamento estiver apresentando algum problema de conexão com a rede. Então, esse servidor, ele está fora, ele está down ali, né? E eu diagnostiquei, eu descobri que esse servidor está com um problema na placa de rede ou com alguma configuração de endereçamento. E não é possível fazer um acesso remoto. Aí, sim, não tem como, eu vou ter que me locomover fisicamente para esse servidor para poder administrar ele. Caso contrário, via de regra, eu sempre vou optar pelo acesso remoto. Porque o servidor, ele vai ficar localizado nesse ambiente aqui, né? O data center. E o data center, dependendo da política de segurança de uma empresa, ele é um ambiente fechado. Ele é um ambiente seguro, com controle de acesso restrito, né? Onde só algumas pessoas podem entrar, possivelmente uma, duas pessoas no máximo, por vez, né? Então, é um ambiente fechado, climatizado. E a ideia é que o acesso seja realmente restrito para proteger esses equipamentos, tá? Servidores, né? Ou storages, né? Então, qualquer tipo de equipamento aí ligado à TI, o ideal é que eles fiquem dentro de um ambiente protegido. Então, via de regra, eu faço acesso remoto a esse tipo de equipamento, tá? E o que é o acesso remoto? Bom, a gente já vai ver isso. É simplesmente eu abro alguma forma de tela, alguma forma, algum aplicativo no meu computador local, tá? Então, eu tenho aqui o servidor. E do outro lado, vamos dizer assim, eu tenho o meu desktop, né? Que seria o meu cliente. E eu utilizo esse cliente para fazer um acesso remoto ao servidor, né? Para poder operar ele. Então, é como se eu estivesse trabalhando com esse servidor na frente dele, só que eu estou fazendo isso à distância, tá? Então, que distância que é essa? Então, essa distância, ela pode ser dentro, por exemplo, dentro da mesma empresa ali dentro, o servidor está na mesma empresa que eu estou. Então, está todo mundo na mesma rede local. Eu posso utilizar o meu cliente, né? O meu computador para acessar ali, através da rede local, esse servidor, tá? Ou também, eu posso fazer isso pela internet. Então, esse servidor está localizado em qualquer lugar do mundo, tá? Então, eu faço através de algumas configurações no servidor e possivelmente também dentro de um firewall para poder estar acessando remotamente esse equipamento e poder administrar ele, tá? Através da internet. Então, não importa realmente a localização física minha, tá? Eu vou conseguir acessar ele e fazer qualquer tipo de tarefa como se eu estivesse sentado na frente dele. Essa é a ideia de acesso remoto, tá? E, falando de acesso remoto, o que eu tenho disponível para fazer isso? Bom, pessoal, eu tenho vários aplicativos por aí que vão realizar acesso remoto. Quem é de ambiente Windows, quem trabalha com ambiente Windows, Provavelmente, já ouviu falar do famoso aí, TeamViewer. TeamViewer. E agora, deu branco aqui, né? TeamViewer. Né? Assim. TeamViewer. O famoso TeamViewer. Eu posso utilizar o TeamViewer, por exemplo, para acessar remotamente uma máquina onde o servidor... O servidor, talvez seja uma palavra muito pesada, Mas, onde eu tenho um sistema operacional Windows instalado. Também tem o famoso... Não tão famoso quanto o TeamViewer, mas o famoso VNC, né? Que é um protocolo de acesso remoto também. Esses daqui, né? Eles são muito utilizados, por exemplo, em ambiente Windows. Agora, se falando de ambiente Linux, nós temos aí o Telnet, tá? Na verdade, o Telnet também tem para Windows. E o SSH, tá? Na verdade, todos eles aqui, pessoal... O TeamViewer tem uma dúvida, tá? Não tem como confirmar agora exatamente. Mas o restante, o VNC, o Telnet, o SSH, eles são disponíveis tanto em ambiente Windows, quanto Linux, Mac possivelmente também, tá? Então, dá para eu utilizar esses tipos de acesso remoto em qualquer sistema operacional, tá bom? Bom, mas, na verdade, aqui, pessoal, profissionalmente falando, profissionalmente falando, os mais famosos são o Telnet e o SSH, tá? E eles têm uma pequena diferença entre si, tá? Deixa eu criar aqui uma nova página. Nova página depois. Então, nós temos aqui o SSH e o Telnet. O Telnet, pessoal, ele tem um grande problema, tá? O Telnet, ele não oferece segurança, tá? E o que é essa segurança? Significa que os dados, eu não vou ter a criptografia, tá? Então, criptografia aqui não existe, tá? Então, o que significa isso? Se eu estou lá no meu computador, acessando remotamente um servidor, né? Então, eu estou aqui, através de uma conexão Telnet, fazendo acesso remoto a esse servidor. E, de repente, eu tenho aqui um terceiro, né? Um intruso. Que tem ali a placa configurada em modo promíscuo, né? Estão capturando os dados. Então, na hora que eu transmitir aqui ABC, né? Esse ABC, ele vai chegar aqui para o servidor, só que ele também vai chegar aqui para o intruso. Então, tudo que eu enviar do meu computador para o servidor e do servidor para o meu computador, se alguém tiver ali conectado no mesmo barramento, né? No mesmo canal e tiver com a placa configurada em modo promíscuo, vai poder capturar aqueles pacotes, aquele conteúdo que eu estou enviando. Isso porque os dados não estão criptografados. Já o SSH, então vamos criar aqui uma nova página. Já o SSH, ele oferece a criptografia. Então, aqui eu tenho criptografia. Então, o que significa isso? O meu computador, então aqui já entrando um pouco na teoria de como o SSH funciona, tá? Então, o meu computador, na hora que ele vai se conectar ao servidor, ele vai estabelecer a comunicação com o servidor, eles vão compartilhar entre si uma chave de criptografia, tá? Nós vamos chamar aqui essa chave de K1, por exemplo. Então, esse computador aqui vai ter a chave K1 e esse computador aqui também vai ter essa chave K1, tá? Então, os dados, eles vão ser enviados através desse meio que é não confiável, né? Isso aqui pode ser a rede local, pode ser a internet, né? Os dados vão ser enviados de maneira criptografada, tá? Então, aqui eu tenho uma figurinha que ilustra esse conceito, tá bom? Então, aqui eu tenho um cliente SSH, né? Um computador acessando lá um servidor, né? E, por exemplo, esse computador vai mandar a mensagem hello, né? Então, essa mensagem, ela vai passar aqui por um processo de criptografia, vai ser criptografado. E, chegando no servidor, essa mensagem que está criptografada vai ser decriptografada, tá? E encaminhada para o SSH. Então, o que que isso daqui me garante? Me garante que se por acaso tiver algum dispositivo aqui, um intruso, né? Capturando esses pacotes aqui, lendo esses dados, esse intruso não vai ter acesso, porque ele não possui essa chave aqui. Ele vai ver os dados ali de forma embaralhada e ele não vai ter acesso aos dados, tá bom? Então, isso torna o SSH, do ponto de vista de segurança, muito mais robusto, né? Uma escolha ideal se eu comparar, por exemplo, com o Telnet, que não oferece essa criptografia, tá bom? Bom, para o SSH gerar essa chave aqui, gente, esse tipo de chave aqui, a gente vai chamar, esse tipo de esquema, na verdade, de criptografia simétrica, tá? Criptografia simétrica. A criptografia simétrica, ela usa o que nós chamamos de chave simétrica. Então, é a mesma chave aqui, é a mesma chave aqui. A mesma chave que eu uso para criptografar é a mesma chave que eu utilizo para decriptografar, tá bom? Então, é a mesma chave. E para o SSH, para o cliente e para o servidor compartilharem essa chave simétrica aqui pela rede, eles vão utilizar também, então ele vai utilizar a criptografia simétrica, ele vai utilizar a criptografia assimétrica. O que é a criptografia assimétrica? Na criptografia assimétrica, eu tenho uma chave diferente para criptografar e uma chave diferente para decriptografar. Nós chamamos de chave pública e chave privada. Vai fugir o escopo, gente, eu fugiria muito do escopo desse vídeo eu explicar para vocês como que funciona aqui a questão, entrar em mais detalhes nessa questão de criptografia por chave pública e privada. Mas o que eu queria apresentar para vocês nesse momento é que o SSH, para a troca dos dados, ele utiliza a chave simétrica, a criptografia simétrica e para ele trocar essas chaves aqui, ou seja, no momento antes dele criptografar os dados, ele vai utilizar a criptografia assimétrica, tá bom? Então, ele é bem seguro, tá gente? É bem seguro. Não realmente utilizar o SSH, aí é virtualmente impossível eu conseguir quebrar a segurança dele, tá bom? Em termos aí de criptografia. Bom, eu vou deixar um vídeo, um vídeo não, um artigo para vocês também, se vocês quiserem ler esse artigo, para vocês poderem compreender um pouco mais a fundo o que eu falei aqui, tá, de como o SSH funciona por baixo, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é, o básico é isso, né, que o SSH, ele utiliza a criptografia em comparação a outros métodos de acesso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, tá, o nosso laboratório, como que nós vamos aqui implementar o SSH. Então, é o seguinte, vamos lá. Bom, vou escrever aqui, laboratório, tá? Então, nós vamos instalar o SSH, laboratório, né? Então, laboratório. Então, nós vamos instalar o SSH em um ambiente utilizando máquinas virtuais, tá, pessoal? Porque eu acho que fica mais fácil para explicar. Então, nós vamos usar duas máquinas virtuais, tá? Eu vou fazer o esqueminha aqui, é, de um cliente e aqui de um servidor. Então, são duas máquinas virtuais com o sistema Mind instalado, tá? Essa daqui vai ser a minha cliente e essa daqui vai ser a máquina servidora, tá? O servidor, tá? Então, o Mind, tá? As duas com o sistema operacional Mind, uma para atuar como cliente e outra para atuar como servidora. Nós vamos configurar aqui nessas máquinas duas interfaces de rede para cada, tá? Então, a interface de rede aqui, eu vou representar ela por essa bolinha aqui, tá? Então, eu vou criar uma interface aqui no cliente e uma interface no servidora, tá? E vou conectar essas duas interfaces aqui. Então, isso daqui vai simular uma rede... Vou apagar aqui e escrever de novo, peraí. Isso aqui vai simular uma rede interna entre as máquinas virtuais, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar outras duas interfaces, uma para cada máquina. E essas interfaces, por sua vez, elas vão ficar conectadas... Na... Internet. Por que isso daqui? Então, aqui vai ficar conectado na internet e aqui vai ficar conectado na internet. Por quê? Fundamentalmente, o que a gente precisa, na verdade, é só essas duas interfaces, tá? A gente vai instalar o SSH, né? E vai testar o acesso remoto aqui por aqui, tá bom? Só que a gente vai precisar dessas outras duas interfaces para poder estar instalando os aplicativos. Então, por exemplo, aqui no servidor, a gente vai ter que instalar o serviço, que é o OpenSSH. E aqui no cliente, a gente vai ter que instalar um cliente de SSH, né? Que no caso, a gente vai utilizar o PUT. Então, a gente precisa ter conexão com a internet para poder fazer a instalação desses pacotes. Mas é só para isso. Depois que a gente instalar os pacotes, a gente até poderia ignorar essas duas interfaces aqui, tá bom? Então, esse daqui é o laboratório que a gente vai utilizar, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho duas máquinas virtuais, tá? Eu já criei elas. E elas estão, pessoal, com aquele CD live do Mind, tá? Então, não tem nada instalado nessas máquinas. Eu vou iniciar elas e elas vão estar do zero, tá bom? Eu só vou mostrar para vocês como que ficou a configuração delas, tá? Então, aqui no servidor, botão direito, configurações. Aqui, item rede, tá? Aqui eu tenho a quantidade de adaptadores. Então, o adaptador 1, dá para verificar que ele está com a interface habilitada e ele está conectado à NAT. Esse NAT, e fiz bem prático, significa que essa interface de rede, ela possui conexão com a internet, tá? E o adaptador 2, ele também está habilitado e dá para perceber que aqui, ó, o modo de rede, né, está diferente. Ele está no rede interna. Então, esse rede interna aqui é justamente para a gente poder fazer a rede entre as máquinas virtuais. Então, essa daqui está no modo NAT e, opa, melhor que falando do servidor, né? Essa daqui está no modo NAT e essa daqui está no modo rede interna, tá? Então, percebam que o modo rede interna aqui, ele está escrito aqui no nome rede int net. Por quê? O VirtualBox, ele dá um nome, cada rede interna, ela tem que receber um nome. Então, o nome dessa rede é int net, tá? Poderia ser qualquer palavra, tá? Poderia ser qualquer letra, qualquer conjunto de caracteres, só que vai ter que ser o mesmo em uma interface e na outra, tá bom? Então, esse aqui é o servidor, ele está configurado e a gente vai ver a configuração do cliente agora. Vocês vão perceber que vai estar idêntico, tá? Então, a placa 1, o adaptador 1, está no modo NAT e o adaptador 2 está no modo rede interna, né? Então, é a mesma coisa aqui. Isso aqui é o NAT conectado na internet e esse daqui é o modo rede interna para ele poder estabelecer comunicação com o servidor. Reparem que o nome está o mesmo, tá? Se eu alterar esse nome aqui, colocar qualquer outra palavra, eu não vou ter comunicação com o servidor, porque aí o VirtualBox vai entender que o servidor está em uma rede e o cliente está em outra rede, tá? Bom, eu vou iniciar as duas máquinas virtuais agora. Então, eu iniciei o servidor, iniciei o cliente, tá? Vamos aguardar aqui a inicialização deles. Eu ia utilizar, pessoal, ao invés de utilizar um cliente no Linux, eu ia utilizar um cliente com Windows. Só que no momento que eu iniciei a máquina virtual do Windows, o meu computador travou, né? Porque essa máquina aqui, ela puxa muita memória, muito processamento. Então, como é só para ilustrar a conexão do cliente, pode ser feita também em uma máquina Linux, tá? Mas vocês vão perceber que se vocês quiserem fazer isso através de uma máquina Windows, não tem muita diferença, tá bom? O lado cliente, ele é sempre mais tranquilo. Bom, e o servidor, a gente está utilizando o Linux, mas eu posso instalar também o SSH em ambiente Windows, tá bom? Só que, normalmente, para ambiente servidor, a gente vai utilizar aí o Linux, né? A gente utiliza o Linux durante as aulas, então, por isso que a gente está instalando o SSH no servidor Linux, tá? No caso aqui, o Might. Bom, vamos lá, então. Primeira coisa, eu vou configurar o cliente. Então, aqui ele está no modo live, então, não tem nada instalado nessa máquina. Eu vou abrir aqui o terminal. E vou logar como root, fazendo o sudo-sul. E, bom, primeira coisa que a gente vai fazer é configurar essa rede, tá? Então, a gente vai configurar a rede do cliente para o servidor, fazer as duas conversarem entre si. Então, o comando para a gente realizar isso é o IP, né? Então, a gente vai utilizar aqui IP. Eu vou digitar IP Address. Vou expandir aqui. IP Address. Aqui ele vai listar para mim as interfaces, né? Então, aqui vai ter a interface de loopback. Aqui eu vou ter uma interface EMP0S3 E aqui eu vou ter uma interface EMP0S8. Se vocês notarem, a EMP0S3 Ela já tem o endereço IP atribuído. Então, é 10.0.2.15.24. Bom, essa interface aqui é a que está em modo NAT. Então, a EMP0S3 é essa interface aqui. É a interface que está aqui no modo NAT conectado com a internet. Bom, será que eu tenho conexão com a internet? Vamos testar aqui. Então, fazer um ping, por exemplo, no Google. Então, é possível aqui observar, né? Que eu estou tendo resposta Dos pacotes que eu estou encaminhando para o servidor do Google. Então, está tendo resposta. Então, isso significa que eu tenho conexão com a internet. E isso está sendo realizado através dessa interface aqui. E aí, eu tenho essa outra interface aqui, que é a EMP0S8. A EMP0S8, se vocês perceberem, ela está sem endereço de IP. Então, a EMP0S8 é justamente essa interface aqui, ó. É a interface que está no modo rede interna. Então, eu preciso atribuir o endereço IP para essa interface. Então, vamos lá, então. IP address 192.168.0.2 barra 24. Aqui ficou faltando, depois do address, ADD. ADD. O IP. Aí, aqui na frente, eu vou colocar dev. EMP0S8. Apertar Enter. Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei o endereço. 192.168.0.2 barra 24. No device, né? Na interface, EMP0S8. Então, agora, se eu executar novamente lá o comando IP address, eu vou verificar, eu vou ver aqui, né? Que o endereço IP foi atribuído para essa interface aqui. Tá bom? Então, o que eu acabei de fazer foi vir aqui na interface. Vou colocar em outra cor aqui. Vim aqui nessa interface e colocar o IP 192.168.0.2 barra 24. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que do lado do servidor. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o servidor. Vou abrir aqui o terminal. Vou fechar isso daqui. sudo su. Se eu executar o comando IP address, a gente vai ver algo muito semelhante ao que está acontecendo lá do lado do cliente. Então, a gente tem a EMP0S3, que está conectada na internet. E tem a EMP0S8, que está sem IP, né? Que é o da rede interna. Então, nós vamos adicionar aqui um IP para essa interface. Então, 92. Opa, novamente, né? IP address, add, 192.168.0.1, dessa vez, barra 24, dev, EMP0S8. Tá? Então, executando aqui o IP address para a gente visualizar os IPs, né? Vai ser possível verificar que essa interface aqui, ela está com o endereço IP 192.168.0.1, barra 24. Então, nós configuramos os IPs e agora a gente vai realizar um teste de comunicação com o ping. Então, eu estou aqui no servidor e vou pingar o cliente. Então, ping 192.168.0.2, ele vai responder, né? Dizendo que tem comunicação. Tá? Então, está tendo comunicação na rede interna, né? Então, essa rede aqui, né? Essa rede aqui está operacional. Ela está funcionando. Só faltou eu fazer um teste de comunicação do servidor com a internet. Eu vou fazer isso agora. É sempre bom, pessoal, a gente fazer esses testes básicos, tá? Para evitar, ou melhor, para facilitar possíveis problemas que venham a ocorrer no futuro. Tá bom? Então, está tendo comunicação, né? E agora a gente vai fazer uma outra configuraçãozinha. Percebam que o nome dessa máquina aqui, ó. Eu estou utilizando a cliente. Só que esse cliente aqui, ele está no VirtualBox. Aqui, no sistema operacional, o nome da máquina é Mindy. Que é o nome padrão, tá? A tradução de Mindy aí, literal, seria menta, né? Então, é o nome padrão da máquina, né? Que vem aí no live. E do servidor, também é Mindy, tá? Então, assim, para tornar elas bem distintas, nós vamos trocar o nome delas, né? Então, a servidor, eu vou chamar de servidor. E a cliente, eu vou chamar de cliente. Tá bom? Como é que eu faço isso? Bom, existe um comando chamado hostname. Se eu digito simplesmente hostname, ele mostra para mim o nome atual da máquina, né? Então, hostname, ele está mostrando aqui Mindy, que é o nome atual. Agora, se eu digito hostname e especifico aqui o nome para ela, por exemplo, ó, servidor. Ele vai alterar o nome da máquina, tá? Então, esse comando aqui, ele serve para alterar o nome de host do computador. Eles vão falar, Rodolfo, mas não alterou. É porque a gente precisa aqui encerrar essa sessão, tá? E voltar. Na verdade, a gente poderia reiniciar essa máquina, tá? Só que como a gente está usando aqui a versão live, a gente vai perder todas as configurações que a gente fazer, tá? Então, eu não vou reiniciar a máquina. Eu simplesmente vou fechar aqui o terminal, tá? E vou abrir novamente. Aí vai ser possível observar, ó, que o nome do host aqui foi alterado para servidor. Tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado do cliente. Então, eu vou vir aqui, vou digitar hostname cliente. Vou fechar aqui o terminal. E pronto. Então, agora, eu estou com o nome aqui. Pessoal, essas configurações, essa configuração de nome, ela não é essencial para o SSH, tá bom? Isso é só para facilitar a visualização, né, de qual máquina nós estamos operando nesse momento. Bom, então, beleza. Então, eu configurei o IP e alterei o nome. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o servidor, o servidor, e vou adicionar um usuário nesse servidor. Então, atualmente, por exemplo, eu estou utilizando o usuário Mindy. Mindy. Eu vou adicionar um outro usuário aqui no servidor. Então, eu vou adicionar adduser, colocar o meu nome, Rodolfo. Tá. Então, eu só posso executar o adduser utilizando o sudo, né. Então, eu vou logar como root e vou adicionar o usuário Rodolfo. Eu já falei sobre esse comando aqui para vocês, né. Vou digitar uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Vai pedir aqui algumas informações adicionais. Vamos preencher qualquer coisa. Deixar isso tudo vazio. 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 Confirmo. Pronto. Adicionei o usuário Rodolfo, né. Então, eu poderia trocar aqui de usuário para o usuário Rodolfo, fazer o su Rodolfo. E aí, ele vai logar como Rodolfo. Tá. Agora, pessoal, o que acontece? Olha só o que eu tentei fazer aqui. Eu estava no usuário Rodolfo e eu tentei voltar para o usuário root. Eu tentei logar novamente como root. Olha só o que ele deu aqui, ó. Desculpe. O usuário Rodolfo não é permitido executar su como root em servidor, nessa máquina aqui. O que significa isso? Eu só posso entrar no usuário root, logar como usuário root, a partir do usuário might. Tá. Por quê? Porque existe um grupo de usuários chamado sudo. Um grupo chamado sudo. E os únicos que podem logar como usuário root são os usuários que pertencem a esse grupo. Então, atualmente, só o usuário might pertence a ele. Então, para eu permitir que o usuário Rodolfo possa logar como usuário root, eu tenho que adicionar ele no grupo sudo. Tá. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou logar aqui, ó. Su might. A senha estava em branco, né? Então, voltei para o usuário might. Vou logar como usuário root. Tá. E agora, eu vou adicionar o usuário Rodolfo no grupo sudo. Tá. Então, esse comando aqui eu utilizo para adicionar um usuário a um grupo. Tá bom? Então, o adduser sozinho, com um nome aqui apenas, ele adiciona o usuário no sistema. O adduser com dois parâmetros, como é o caso aqui, ele vai adicionar esse usuário nesse grupo. Então, ó, adicionando o usuário Rodolfo ao grupo sudo. Adicionando o usuário Rodolfo ao grupo sudo, né? Novamente, done. Tá. Então, ele adicionou aqui. Então, agora, olha só que coisa. Se eu logar como Rodolfo, tá? Agora, entrei como Rodolfo. E se eu fizer agora, nesse momento, sudo su, e digitar a senha do usuário Rodolfo, eu vou conseguir acessar o usuário Rodolfo. Então, nesse momento, eu consigo fazer isso. Tá bom? Então, sempre que eu quiser que um usuário possa acessar o usuário Rodolfo, eu tenho que garantir que ele está no grupo sudo. Tá bom? Se ele não pertencer ao grupo sudo, ele não consegue acessar o usuário Rodolfo. Agora, gente, todo usuário que eu adicionar precisa estar no grupo sudo? Não. Então, na verdade, é só um grupo muito seleto de usuários que pode fazer isso. Porque se você colocar todos os usuários no grupo sudo, você está abrindo uma brecha de segurança no seu sistema. Então, pensa assim. Quem pode logar como usuário root? Então, é o usuário 1, o usuário 2 e o usuário 3. Então, pronto. Acabou. O restante dos usuários não deve acessar o root. Então, é só em caso de realmente necessidade que eu vou adicionar um usuário para poder logar como root. Adicionar o usuário no grupo sudo. Bom, legal. Vou sair aqui. Tá bom? Então, pessoal, adicionei um usuário aqui no servidor, o usuário Rodolfo. Tá bom? E o que eu vou fazer agora? Então, o meu cenário base está pronto. As máquinas estão conversando. Eu já tenho um usuário que eu adicionei, né? E agora eu vou instalar o servidor na minha máquina. Eu vou instalar o servidor aqui. O servidor SSH. Então, o servidor SSH, ele é representado por um pacote chamado open.ssh-server. Isso, é isso mesmo. Ah, eu estava confirmando aqui o nome. Então, esse pacotinho aqui, open.ssh-server, ele é um servidor SSH. O SSH, ele é um protocolo, né? Existem vários tipos de servidores que implementam o SSH. Um deles, o mais comum, é o open.ssh. Então, eu vou instalar esse pacote aqui no meu servidor. Então, apt-get install open.ssh-server. Preciso estar como root, né? Então, sudo apt-get install open.ssh-server. Bom, deu algum erro aqui. Tá, então ele deu um erro, pessoal. Eu esqueci de fazer um update aqui antes, tá? Para ele atualizar a lista de pacotes. Pessoal, esse sudo que eu faço antes do comando é para executar um único comando como root. Então, quando eu coloco sudo antes do comando, ele não sai do usuário atual. Ele só executa o comando com permissão de root e volta ao usuário que você está logado imediatamente, tá? Então, na verdade, colocar sudo antes do nome, como eu fiz aqui, ele é mais seguro. Ele tem um pequeno incômodo de que eu precisar ficar escrevendo sudo toda hora antes de cada comando, tá? Mas ele é mais seguro, na verdade. Bom, então eu digito aqui sudo. Toda essa execução foi feita como root. Foi feita como root. E aí, no final, ele volta ao usuário Rodolfo. Bom, eu vou instalar o pacote agora. Agora deve dar certo. Isso, ele vai pedir para confirmar. Y. Ele é bem pequenininho, o servidor. Bem rapidinho a instalação. Pronto. Então, nesse momento, o meu servidor já está instalado. Uma coisa interessante aqui, só um comentário. Aqui, dá para perceber que ele está emitindo aqui algumas mensagens, né? Criando a chave RSA SSH2. Então, esse tipo de chave aqui, que ele está criando, é justamente aquela chave pública e privada. As chaves assimétricas que ele está criando, para que o servidor possa trocar a chave simétrica. Então, para mais detalhes disso, eu peço para vocês lerem o artigo que eu vou deixar disponibilizado aí para vocês, tá? Então, beleza. O SSH está instalado aqui no meu computador. Como é que eu posso ter certeza disso? Eu vou executar o comando aqui, ó, service SSH status. Então, esse comando é para a gente verificar o status do serviço SSH que está instalado no sistema. Então, dá para verificar que ele está aqui, ó, ativo, em execução. Bom, aqui ele não está apresentando a mensagem para a gente, mas ele está sendo executado, né? O SSH, deixa eu voltar aqui para a nossa esqueminha. O SSH, ele opera, ele trabalha em cima do protocolo TCP. Tá bom? Então, ele oferece aí, é um serviço orientado à conexão, né, para o protocolo. E o SSH, ele trabalha escutando a porta 22. Então, a porta padrão do SSH é a porta 22. Por exemplo, o HTTP, que era o servidor web que a gente tinha instalado nos vídeos anteriores, ele trabalha na porta 80. O HTTPS, ele trabalha na porta 443. O SSH, ele trabalha na porta 22. Isso é a porta padrão. Tá? Vamos guardar isso daqui para daqui a pouco. Bom, então, beleza. Então, o servidor, ele está em execução. Ele já está funcionando. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora abrir o cliente. Tá? Então, o cliente já está aqui com o terminalzinho aberto. E nós vamos acessar, né, aquele servidor através do cliente. Antes de acessar, a gente vai instalar aqui um aplicativo SSH cliente. Tá? Então, eu vou fazer um... Então, eu vou fazer um... Nós vamos utilizar um aplicativo gráfico chamado... PuTTY. PuTTY, tá? E nós vamos utilizar um utilitário de linha de comando chamado SSH mesmo, tá? Só que esse SSH é a versão cliente. Tá bom? Então, o PuTTY e o SSH. Então, vamos lá, então. Atualizei aqui a lista de pacotes. E agora eu vou instalar o PuTTY. Tá? Instalar o PuTTY. Então, esse PuTTY, ele é um programinha muito famoso. Ele é gráfico. Então, terminou a instalação aqui dele. Eu vou clicar aqui no ícone desktop. Se eu vier aqui em internet, ele vai estar aqui. PuTTY, SSH Client. Né? Eu vou abrir. Ele vai ter aqui essa telinha aqui para a gente manipular os parâmetros da conexão. Eu vou deixar ele fechado por enquanto, tá? E eu vou utilizar, nesse momento, o utilitário... Primeira instância, eu vou utilizar o utilitário de linha de comando, que é o SSH mesmo. Então, novamente, gente, tem que ficar muito claro. Estou na máquina, ó, Cliente. E eu vou acessar a máquina servidora. Então, vamos ver, então, como é que eu faço isso. Eu vou usar o comando SSH. Aqui, eu vou colocar rodolfo, arroba, 192, 168, 0, 1. O que que quer dizer isso? Esse cara aqui, ele é o endereço IP do meu servidor. Tá? Vamos apertar Enter. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Eu quero acessar remotamente, através do SSH, o endereço IP, o endereço do equipamento, né? O 192, 168, 0, 1. Quero acessar esse equipamento. Utilizando como credencial o usuário Rodolfo, tá? Aqui ele vai emitir uma... um alerta, tá? Isso aqui não é um erro, isso aqui é um alerta, dizendo que não tem como ele garantir a autenticidade desse servidor aqui. Então, isso significa que ele está com conexão ao servidor, ele já tem conexão nesse momento, mas não tem como ele garantir que a chave pública que o servidor está encaminhando pra gente é realmente do equipamento que a gente quer acessar. Pra gente resolver isso, a gente precisaria de um certificado, tá bom? Mas isso a gente não vai cobrir nesse vídeo. Então, a gente vai pular esse warning que ele está falando aqui, esse aviso que ele está falando. Nós vamos dizer aqui yes, porque nós queremos continuar essa conexão, né? E aqui ele vai pedir a senha, né? E essa senha que ele está pedindo é a senha do usuário Rodolfo, que eu adicionei lá no servidor. Que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apertar enter e olha o que aconteceu aqui, gente. Aparentemente não mudou nada, né? Mas na verdade mudou. Antes eu estava logado na máquina cliente. Nesse momento eu estou logado na máquina servidor. Então, aqui o SSH já está em operação. Então, por exemplo, se eu quiser logar aqui como root Eu estou logado como root agora, nesse momento, na máquina servidor. Então, se eu acessar lá, por exemplo, o diretório do root E aqui, vim aqui criar um arquivo Então, arquivo servidor Touch arquivo.servidor Então, esse arquivo, ele está lá na máquina servidora. Tá? Então, se eu vier aqui para o servidor Agora eu estou fisicamente na máquina servidora, né? Então, eu vou logar aqui como root E vou acessar o root aqui, ó Olha o arquivo aqui, ó Ele foi criado remotamente lá pelo SSH Tá bom? Beleza, estou logado como root no servidor Quero voltar para a minha máquina Quero voltar para a máquina cliente Como é que eu faço isso? Vou digitar o comando exit Aqui, no caso, quando eu digitei exit Ele saiu do usuário root E voltou para o usuário Rodolfo Mas ele ainda está no servidor Agora eu quero sair do servidor realmente Exit E aí ele volta para o cliente Tá bom? Então, olha só que interessante, gente Basta eu especificar aqui, então O endereço IP Do equipamento que eu quero acessar Tá bom? E isso aqui é muito importante Porque esse endereço IP Ele pode ser o endereço IP Da minha rede local Ou ele pode ser o endereço IP Da internet Para acessar remotamente Depois, mais para frente Eu vou falar melhor sobre isso Tá bom? Mas aqui, dessa maneira Esse IP Ele é um IP válido na rede local O 9.2 O 6.8 É uma faixa de endereçamento Válidos Válida para a rede local Tá? Bom, então eu utilizei O utilitário client aqui SSH para conectar Agora eu vou utilizar O PuTTY Então, vou vir aqui Internet Internet PuTTY E aqui, pessoal É a mesma coisa Tá? Como é que funciona? Eu tenho aqui o PuTTY aberto Tá? Aqui eu vou especificar Hostname Ou endereço IP Então, é o endereço IP Ou nome De host Do equipamento Que eu quero acessar Remotamente Então, no caso É o 9.2.6.8.0.1 Tá? Aqui é a porta Que eu quero acessar E aqui é o protocolo Que eu estou utilizando Por padrão aqui Selecionado É o SSH Então, vou deixar assim Vou clicar em Open Aí ele vai dar A mesma Mensagem Aquele mesmo Aviso Alerta, né? Que ele deu Na linha de comando Tá? Dizendo que não tem Como comprovar A autenticidade Do equipamento Se a gente tem certeza A gente quer conectar Nós queremos Então, accept Aqui ele vai emitir Logar como Nós vamos logar Como Rodolfo Tá? E a senha Do usuário Rodolfo Vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 E pronto Estou conectado Com o usuário Rodolfo Na máquina Servidor Tá bom? Utilizando aqui O PuTTY Percebam que É a mesma coisa Tá bom? É a mesma coisa A única diferença É que aqui Eu utilizei O Shell Aqui eu utilizei O Shell E aqui eu estou Utilizando Um utilitário gráfico Que é o PuTTY Para fazer a conexão Tá? O legal do PuTTY Gente Só fazendo uma Uma pausa aqui Eu vou voltar Para a minha máquina Física Tá? Então aqui eu estou Na minha máquina física É tudo Mighty Mas aqui eu estou Na máquina física O PuTTY Se vocês digitarem Aqui no Google PuTTY Vocês podem acessar O site oficial dele PuTTY.org E aqui Olha só que legal O primeiro item Que eu tenho É Download PuTTY Então você pode Você pode fazer Download do PuTTY Aqui Se você clicar aqui Você vai ter O PuTTY Para Windows Você pode fazer Download dele Aqui Tanto na versão 32 Quanto 64 Né? Isso aqui parece Novidade Gente Esses daqui Então é o instalador Do Windows Para instalar O aplicativo No Windows Só que tem como Eu Abrir o PuTTY Sem precisar Instalar ele Tá? Como um EXE Comunzão mesmo Tá? Eu simplesmente Clico e ele abre O aplicativo Então esses daqui Aqui embaixo Tá? Então ele é bem Pequenininho Tá? Então por exemplo Se eu for fazer Download aqui dele Aí tem um mega Tá? Ele é muito pequeno Tá? Ele é bem leve Esse programa E na hora que você Abrir Esse aplicativo Ele vai abrir Exatamente Essa tela aqui Tá? Ele vai abrir Essa tela E do seu Windows Por exemplo Você pode conectar Em um servidor Linux Tá bom? Então isso é É muito tranquilo De se fazer Tá bom? Então lá do cliente Realmente Com o PuTTY Ou com o SSH No caso do Linux Não tem erro Tá? É bem simples De se fazer Tá? É... Bom O SSH Que eu comentei com vocês Ele trabalha por padrão Na porta 22 Agora Não é interessante Que nós deixemos Essa configuração lá Tá? Então deixemos ele Trabalhando na porta 22 Por quê? Porque o acesso Ao SSH Ele tem que ser Um acesso restrito Tá? Então assim Isso é só Para o administrador Do sistema Administrador Do servidor Poder acessar a máquina Então é um... Ou é uma pessoa Ou é um conjunto Muito pequeno De pessoas Um grupo muito pequeno De pessoas Que vai poder acessar Esse servidor Tá? Então ou seja Quanto mais camadas De proteção Eu conseguir colocar Melhor Tá? O SSH Então ele já oferece A criptografia Já oferece Aquela Autenticação Né? Aquela senha Que ele pede Do usuário Mas quanto mais Eu dificultar O acesso De terceiros Melhor E uma das maneiras Que eu utilizo Para aumentar Minha segurança É modificar A porta padrão Tá? Então eu troco Essa porta padrão E eu coloco Qualquer outra porta Normalmente Nós colocamos Um número alto De porta Né? Um número Acima de Dez mil Acima de vinte mil Tá? É... Então por quê? Porque a pessoa Na hora que ela for conectar Ela vai ter que descobrir O número da porta Antes De conectar Ao servidor SSH Então você está dificultando Um pouco O acesso Ao seu servidor Tá? Então você compartilha Compartilha ali Entre o O grupo De pessoas O grupo de administradores Que precisa utilizar O SSH Esse número de porta Tá? Você compartilha E O restante Né? Não sabe E aí Tem como descobrir Né? Um possível hacker Vai ter como descobrir Aí o número da porta? Tem Isso é Na verdade É muito simples de fazer Tem um aplicativo Chamado Por exemplo Nmap E o Nmap Ele descobre Pra mim É... As portas Que estão ativas Em um determinado Host Tá? Eu posso descobrir Quais portas Estão ativas Quais portas Estão ali Abertas Né? E aí eu posso Descobrir qual porta Que o SSH Tá sendo Tá sendo Utilizada Mas eu tô Percebam que eu tô Colocando uma camada De segurança Tá bom? Então eu tô dificultando Um pouquinho mais O acesso Então vamos lá Como é que eu altero Esse número de porta Aqui No servidor Tá? Então Eu vou acessar Aqui O diretório Padrão De configuração Do SSH Então Novamente Estou na máquina Servidor Tá? Estou no servidor Então CD Barra ETC Barra SSH Tá? Eu já comentei Em uns vídeos anteriores Que o ETC Ele armazena Aí arquivos De configuração De diversos serviços De diversos parâmetros Do sistema operacional Por exemplo O Hostname Né? Só escrevendo aqui Opa É Barra ETC Barra Hostname Isso aqui É um arquivo De configuração Que armazena O nome do sistema Tá? Esse diretório Onde nós estamos Aqui O SSH Ele armazena Os arquivos De configuração Do SSH Vou fazer no LS Que nós temos aqui Diversos arquivos Entre eles Nós temos isso aqui Ó SSH De Config Tá? Cuidado que tem dois Tem o SSH Config E tem o SSH De Config O que nós temos Que configurar Para alterar O número Da porta É esse aqui Esse D aqui É de Diamond Que seria O processo Residente Do SSH O processo Que fica ali Aberto No sistema operacional Que corresponde Ao servidor Então eu vou Abrir esse arquivo Vou abrir ele E aqui vocês vão Perceber que Todas as linhas Talvez com exceção De algumas Aqui Vão estar Comentadas E tem uma Dela Uma delas Que é a Port 22 Ela está Comentada A gente vai Descomentar Essa linha E aí a gente vai Alterar aqui O número da porta Então está na Porta 22 Nós vamos Colocar aqui Na porta Sei lá 15.001 Porta 15.001 Tá Então por padrão Estava Documentado Por padrão Se essa configuração Não estiver ativa Ele vai colocar Na porta 22 Se a gente Especificar aqui Explicitamente Ele vai alterar O número da porta Então está na Porta 15.001 Vou salvar O arquivo E vou reiniciar O serviço Do SSH Tá Então service SSH Restart Tá E aqui eu vou Fazer um status Para a gente Verificar se está Tudo certo Status Ele está Em execução Aqui tem Os últimos Mensagens de log Do servidor Então aqui é possível Observar Por exemplo Que o SSH Ele foi Iniciado E ele está Escutando Na porta 15.001 Ele não está Mais na porta 22 Agora ele está Na porta 15.001 Tá Como que muda O acesso Então ao equipamento Então vamos lá Então Então nós estamos No servidor Deixa o servidor Quietinho Vamos voltar Aqui para o Para o acesso Tá Então eu vou usar O putty Dessa vez Primeiro Vou começar Pelo putty Então eu vim Aqui pelo putty Vou especificar O endereço IP E de propósito Eu vou deixar Aqui a porta 22 Tá Para a gente Verificar o que Que Por que O que Que isso muda Então Vamos supor Que eu não Soubesse Que fosse A porta 15.001 Né Vamos supor Que deixaria Aqui na porta Padrão Então open Tá E olha Que vai aparecer Conexão Recusada Tá Por que Não tem Nada Agora Aberto Na porta 15.001 Tá Então Vamos fechar Aqui Vamos abrir Aqui novamente O putty E agora Eu vou colocar 9.2 16.801 E aqui Eu vou trocar 15.001 Open Tá Vai dar Aquele alerta Isso daqui É normal Né Accept E agora Ele Vai permitir Eu logar Tá bom Então Se eu não tenho Conhecimento Dessa porta Eu não sei Qual que é a porta 15.001 Então Eu tenho que utilizar Por exemplo A ONMAP Que é pra fazer O mapeamento De portas Né É Pra eu descobrir Qual que é essa porta Mas é uma camadinha A mais de segurança E também não é Grande coisa Tá gente Mas Eu já dificulto Um pouco a vida De quem está querendo Acessar Tá É Bom Eu mostrei Pelo Puri Eu vou mostrar Por aqui Agora Então Por exemplo SSH Rodolfo Arroba 192 168 01 Vai dar Conexão Recusada Tá Porque Ele está Tentando Estabelecer Na porta 22 Que é a porta Padrão Se eu quero Mudar a porta Eu vou colocar Aqui Menosp 15 001 Rodolfo Arroba Endereço IP E agora Ele vai pedir A senha Bonitinho Pronto Vai logar Como servidor Porque eu Informei explicitamente Aqui A porta Que eu estou Querendo utilizar Tá bom Então Uma opção De segurança Não é a única A gente Tem outros Mecanismos De segurança Que a gente Pode fazer Baseado em Chave 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 assimétrica Que eu comentei Eu posso Barrar Também O acesso A um Número IP Ou a um conjunto De IPs Específicos Tá Tem outras Configurações De segurança Que eu posso Fazer com SSH Além de configurar Só pela Porta Tá bom Todas elas Vão ser feitas Naquele arquivo Que eu mostrei Para vocês Bom E se for Por exemplo Então Pessoal Pela internet Então Porque Esse acesso Que a gente Que eu mostrei Para vocês Ele é Válido Para Uma rede Local Tá bom Então Quando eu Na minha máquina Cliente Acessei o servidor O IP Da máquina Cliente Lá era 192 16802 E aqui Era 192 16801 Tá Então Isso daqui São IPs Tá Pra Uma LAN Na verdade São O que a gente chama Na verdade Não é pra LAN IP privativo Vamos colocar aqui Correto IP De uso Privativo Tá Então O que isso quer dizer Significa que Esses IPs aqui Eles não são Roteáveis Na internet Então Vamos imaginar Que o IP Do seu servidor Seja 192 16801 E você está Na internet Você está Na internet Não adianta Na internet Você informar Esse IP Porque esse IP Ele só tem Validade Dentro De uma rede Privada Dentro De uma rede Local Tá bom Então Pra acessar Pela internet Então Vamos verificar Aqui Tá bom Pra acessar Pela internet Nós temos Que acessar Na verdade O nosso IP Público Tá Nós temos Que acessar O nosso IP Público O nosso IP Válido Na internet E aí Nós temos Que configurar Um File Né Na borda Da nossa Rede Pra fazer Um serviço Chamado de Port Forwarding Port Forwarding Que é Encaminhamento De porta Tá bom Então Esse serviço Ele é Realizado Por um Fire Tá bom Por um Fire E Eu já vou Explicar O que é o Port Forward Pra vocês Entenderem Vocês vão falar Rodolfo Mas Eu quero Por exemplo Fazer acesso Remoto Na minha Casa E eu preciso De um Fire Na minha Casa Precisa Conceitualmente Você precisa Mas o seu Roteadorzinho Na sua Casa O seu Roteadorzinho Lá Ele implementa Serviço de Fiber Tá Então O seu Roteadorzinho Ele faz Port Forwarding Então você pode Fazer esse tipo De configuração Lá no seu Equipamento Tá bom Não preciso Instalar um Linux Não preciso Instalar um BSD Nada disso Eu posso Utilizar o meu Próprio Equipamento Então como é Que funciona Então imaginem Nessa figura Aqui Imaginem que Esse Muro Aqui Seja o seu Roteador Tá bom Então isso daqui É o seu Roteador O seu Roteador Ele tem uma Interface Com o seu Provedor E essa Interface Ela recebe Um IP Público O que que é um IP público É um IP Válido Na internet Tá bom Então por exemplo Gente Aqui a minha Máquina física Da minha Casa Se eu Ver aqui por exemplo A minha Máquina física Aqui tá a Interface de Rede dela Ela tem esse IP 192 168 0 103 Mas esse IP Ele só tem Validade Dentro da rede Da minha Casa Dentro da rede Local da minha Casa O IP Público Que o meu Roteador Está recebendo Deixa eu ver se eu consigo Achar aqui Algum site What is my IP address Vamos ver aqui Ó Esse site Aqui ó Qual é o meu Endereço IP Veja qual é o seu Endereço Público Então Esse endereço Aqui Ó Esse endereço Aqui É o endereço Que o roteador Meu Está recebendo Lá do meu Provedor Então Do ponto de vista Da internet O meu Endereço IP É esse Então Todas as minhas Ações Na internet Todas as minhas Requisições Elas são feitas Com base Nesse endereço Aqui Tá bom Então Quando eu falo Aqui de IP Público Estou falando Desse IP Público Que é válido Na internet Tá bom Então No seu Roteador Ele tem Esse IP Público E os equipamentos Internos Da sua rede Os equipamentos Internos Da sua rede Eles possuem IPs Privados Tá bom Normalmente A faixa Aqui de endereçamento É O 926800 Barra 24 Não sei que você tenha Alterado isso No seu equipamento Tá Então O que você pode fazer Você pode fazer um serviço Que nós chamamos de Port Forwarding Tá O que é o Port Forwarding Eu acesso Eu acesso O meu roteador Através do IP Público E de uma porta Específica E Quando bate No meu roteador Ele encaminha Essa requisição Para um Endereço Privativo Da minha rede Interna Específico Tá Em uma porta Específica Tá bom Então aqui por exemplo Private IP1 Endereço Privado 1 Que é o endereço Desse equipamento Endereço Privado 2 Que é o endereço Desse outro equipamento E endereço Privado 3 Que é o endereço Desse equipamento Então toda A requisição Que chega Aqui no endereço Público Na porta 80 Ele encaminha Para o Endereço Privado 1 Na porta 80 Tá Toda Requisição Que chega Endereço IP Público Na porta 21 Ele encaminha Para o endereço Privado 2 Na porta 21 E toda A requisição Que chega No endereço IP Público Na porta 25 Ele encaminha Para o endereço Privado 3 Na porta 25 Tá bom Imaginem Imaginem Por exemplo Aqui Vou riscar Isso daqui Para a gente Fazer Uma explicação Aqui Imaginem Que esse Servidor Dentro da sua Casa Ou dentro Da sua Empresa Seja lá O servidor SSH E que o IP Dele Seja 192 168 01 Tá E o SSH Você configurou ele Para trabalhar Na porta Por exemplo 15.000 Opa Ficou Uma mais Aqui 15.001 Tá Então você Configurou aqui Então O que vai acontecer Vamos supor Que o seu IP Público Vamos apagar Isso daqui Riscar Aqui Vamos supor Que o seu IP Público Seja o IP Público Por exemplo O IP Que eu estou recebendo Aqui 187.107 187.107.189.254 254 E aí Você Acessa Esse IP Na porta 15.001 E o que que acontece O Seu roteador O seu file Vai encaminhar Para o IP 192 168 0.1 Na porta 15.001 Tá bom? Então ele vai fazer O encaminhamento Da requisição Aqui da internet Para a sua rede Interna Essa técnica Muito útil É chamada de Encaminhamento De portas Vocês podem Acessar o roteador Que vocês tem Na casa de vocês Tá Vocês vão encontrar Essa configuração Lá Tá bom? A não ser que seja Um roteador Oferecido aí Pela Vivo Pela Net Talvez Eles possam Barrar Esse tipo De configuração Tá Não tenho Certeza Mas por padrão Todos os roteadorzinhos Que a gente tem Por aí Vão oferecer Esse tipo De serviço Esse tipo De configuração Tá bom? E é bem simples De ser realizado Tá gente? É bem simples mesmo Então Eu vou deixar aí Como Sugestão De trabalho Para vocês Vocês podem Se organizar Em duplas Tá bom? Em duplas Cada integrante Da dupla Instala Um servidor SSH Em casa Tá E Deixa o outro Colega Tentar acessar O seu Servidor SSH Tá bom? Vamos ver se vocês Conseguem aí Eu estou Totalmente disponível Posso ajudar vocês Vou criar um fórum Lá Para 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 Participar Colocar Os Resultados E Fico A Disposição Para Para Ajudar Vocês Tá bom? A primeira Coisa É instalar O servidor SSH A segunda Coisa É configurar O port Forwarding Tá bom? Eu só sugiro Obviamente Vocês não Divulgarem Essas configurações Da internet Tá bom? Para vocês Não Abrirem Aí Brechas De Segurança Então Divulga Só com O colega E Depois Que você Configurar O colega Fizer O teste Desinstala O servidor Obviamente Desfaz A configuração Do port Forwarding Para você Não ter Problema De Segurança Tá bom? Então é isso Pessoal Então o assunto De hoje Foi esse É um assunto Muito importante Tá? Muito Legal Para a gente Conhecer E espero Que vocês Pratiquem Aí Tá bom? Estou à disposição Para ajudar Vocês Só me Contatar Um abraço